Bom, já quero começar esse vídeo falando que o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, seguindo a preparação para o duelo de amanhã contra o Grêmio no Allianz Parque. O elenco realizou trabalhos táticos, ensaiando situações de jogo e bolas paradas, e também houve um trabalho recreativo. Os últimos ajustes serão feitos amanhã de manhã, isso mesmo, no dia do jogo. Sempre comunico aqui para vocês, a gente sempre informa que quando o Palmeiras joga aqui na capital e o jogo é depois das seis horas da tarde, o Abel gosta de fazer um trabalho específico para definir a equipe e fazer esse trabalho específico aí, principalmente com os onze titulares. No dia do jogo mesmo, na manhã do dia do jogo, certo? Você, torcedor palmeirense, tem algum palpite do que o Abel vai mandar a campo, vai sacar esse ou aquele jogador? Você tem alguma sugestão também? Já deixa aí para a gente nos comentários, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo desta quinta-feira, trazendo as últimas informações do nosso verdão para você que nos acompanha. E eu peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, não esquece, seu like é importante demais. Já se inscreva também, caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também peço, claro, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para, dessa forma, dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. Beleza? E muito obrigado aos novos inscritos, sempre aí, rapaziada chegando, né? Todos os dias estamos juntos aí, obrigado pela força. E falando do jogo de amanhã, Gustavo Gomes deu entrevista após o treino desta quinta-feira, tá? E ele citou aí os erros que o Palmeiras deve corrigir, tá? Além de cobrar uma postura em casa, tem que melhorar a postura realmente, não só em casa, né? Mas especificamente para o jogo de amanhã, é o que eu falei para vocês, o Palmeiras já, os caras vão querer dar resposta para a torcida, depois do que aconteceu no jogo contra o Corinthians, tá? E o Gomes citou aí, né? Que tem que corrigir os erros, principalmente da última partida, contra o Fortaleza também a gente errou, contra o Juventude também, né? A gente errou bastante, apesar da vitória. Contra o Bragantino, empatamos, mas alguns erros ali que... Eu acho que o Bragantino só não conseguiu fazer, porque o Bragantino está no manhaca também, não conseguiu marcar gol, porque os caras estão no manhaca também, demitiram o técnico lá, né? Enfim, tá? E o Gomes cobrando também postura e muita intensidade amanhã. Vamos ver, hein? Vamos ver. Se vão dar a resposta aí, né? Esperamos uma vitória amanhã contra o Grêmio. E até agora há pouco, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, haviam sido comercializados pouco mais de 24 mil ingressos para essa partida. Teve um aumento aí na procura, nessas últimas horas. E podemos ter aí, né? Se continuar assim, um público próximo de 30 mil torcedores. Mas não teremos casa cheia, né? Casa lotada para o jogo de amanhã, não. Às nove e meia da noite. E agora à tarde também saiu a convocação da seleção colombiana. E aquilo que a gente comentava aqui que poderia acontecer, creio que agora vai realmente acontecer, tá? Saiu a convocação aí da seleção colombiana para a próxima data FIFA e o Richard Hills foi confirmado, tá? Sendo assim, ele deve desfalcar o Verdão no duelo contra o Bahia, dia 20 de novembro, na Fonte Nova. Então, Richard Hills e Gustavo Gomes, os dois aí deverão ser desfalques, né? Porque não jogam aqui no Brasil, certo? Agora eu não me recordo quais são os jogos, né? Das seleções do Paraguai e da Colômbia. Mas enfim, acho que vai ser praticamente impossível aí deles serem relacionados para essa partida, porque Paraguai e Colômbia também vão jogar um dia antes, dia 19. E o jogo do Palmeiras será dia 20. Já o Everton e o Estevam, convocados para a seleção brasileira, não deverão ser desfalques porque a seleção brasileira joga dia 19 lá em Salvador contra... Vou ficar devendo para vocês. Nós falamos há um tempo atrás aí quem que a seleção brasileira vai enfrentar, mas agora ficarei devendo. Só que o jogo é dia 19 do Brasil e do Palmeiras dia 20, então eles já vão estar lá mesmo, né? O Everton provavelmente não vai jogar, terceiro goleiro. Para o jogo contra o Bahia, ele deve estar à disposição desde o início. O Estevam, vamos aguardar, mas acho que também não deverá ser problema, tá bom? Quero passar agora para vocês que Palmeiras e Sporting Bet estão encaminhados, bem encaminhados, aliás, e o anúncio oficial do novo patrocinador Master deve acontecer ainda neste mês de novembro. Aliás, não só do patrocínio Master, porque de acordo com o nosso palestra, Leila e o responsável pelo marketing Everaldo Coelho centralizam as tratativas e buscam definir também as demais propriedades comerciais, como homoplata, barra, manga e costas da camisa. Provavelmente, então, deveremos ter mais patrocinadores aí anunciados ainda neste mês de novembro. O Master está bem encaminhado aí para ser a Sporting Bet. E um outro patrocinador também que a gente trouxe aqui, que está bem encaminhado, é a BID. Vamos ver se isso se confirma, né? Assim que a gente souber de mais alguma coisa, a gente vem trazer para vocês. E o Verdão espera aí arrecadar mais de 200 milhões com a camisa. De acordo com o jornalista Paulo Massini, o Palmeiras deverá renovar sim com o Lázaro. É, a gente comentou aí no vídeo da manhã que ele ainda está fazendo um trabalho inseparado, né? Por conta de dores no joelho. Até falei, pô, não é informação, né? Mas é um achismo. Acho que, já que o Palmeiras não procurou ninguém, nem staff do jogador, nem o Almeria, para renovar com o jogador, creio que devem ter comunicado o Palmeiras, né? Creio que devem ter falado o Palmeiras. Então, deixa ele separado aí, treinando separado. Fala que está machucado, para não correr risco aí de se lesionar. O contrato dele vai até o fim desta temporada. E de acordo com o Paulo Massini, olha só, hein? O Abel pediu o jogador por mais seis meses. O Palmeiras tem essa opção de renovar por mais seis meses. E aí o Lázaro fica. Até a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras paga aí mais três milhões de reais ao Almeria. Ai, ai, ai. Eu não faria isso, tá? Mas quem sou eu, né? Você, torcedor palmeirense, de fato, né? Isso acontecer. Qual que é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Bom, algumas informações que chegaram essa tarde também para a gente. Se dão conta que Dudu deverá começar o jogo de amanhã no lugar de Felipe Anderson. Felipe Anderson não está agradando. Está no manhaca, hein? Está num cafezinho com leite. E a gente trouxe aqui que o próprio Felipe Anderson pediu para atuar do lado esquerdo do campo. Porque, né, quando você puxa para o meio, você tem aquele campo aberto. Você tem a opção de chutar com a perna direita. Ele que é destro, né? Você tem todo um ângulo favorável para você. Mas, cara, olha, eu esperava mais, hein, Felipe? Né? Claro. Vamos aguardar aí. Espero que você engrene no Palmeiras, né? Que você seja realmente protagonista. Mas até agora. E como eu falei para vocês, o Abel deve fazer mudanças aí para esse jogo contra o Grêmio, hein? Murilo deve voltar à zaga. O Richard Hills deve voltar para o banco. O Zé Rafael deve voltar para o meio campo. Dudu deve ser titular aí no lugar do Felipe Anderson. E de acordo com algumas informações, pode ser que o camisa 7 apareça aí no lugar do camisa 9 Felipe Anderson. E vocês viram essa do John Textor? Ele agora está convencido que, ao contrário de 2023, o Brasileirão de 2024 não possui manipulação de resultados. Ué. Ué. Depois que abre seis pontos do Palmeiras, faltando poucas rodadas aí, aí sai uma declaração dessa, do John Textor. Aí é brincadeira, né? Quando você está ganhando ali, está próximo, né? Claro, o campeonato ainda não acabou, ao meu ver, tá? Muita gente já está dando aí o Botafogo como campeão. Calma, rapaziada. Calma. Calma, certo? Mas essa declaração do John Textor agora também é para, né? É para inglês ver, né? É conversinha para boi dormir, né? E nos bastidores, o dono da SAF do Botafogo acena para tentar uma paz com Leila Pereira. Ai, ai, ai. Eu acho que depois de tudo que aconteceu, a Leila, do jeito que é, não vai querer climinha de paz, não. Não, não vai querer conversinha com o Textor. É a minha opinião, é um machismo meu, tá? Queria saber de você, torcedor palmeirense, se ele procurar realmente a Leila aí para tentar se acertar, né? Tentar uma paz aí com a presidente do Verdão. Vocês acham que ela deve aceitar? Fica de boa? Releva as coisas que ele falou, que ele acusou gravemente aí o Palmeiras? Deixe aí nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência em mais um vídeo. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreva, comenta, compartilha. Tamo junto e avante palestra.